Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos fazer junto uma toalha assim, ó, bonitona, com um tecido liso. Esse aqui é o Oxford, tá? E esse aqui é um tecido algodão. Eu escolhi essa estampa porque eu achei que combinou, o que vocês acharam? Vocês gostam de coisa estampada, mais lisa? Mas, nesse caso aqui, a ideia era realmente ter uma estampa e um tecido liso pra poder sobrepor. Essa parte aqui da estampa, ele vai funcionar como se fosse um cobre-mancha na toalha, tá? Pra poder dar realmente um detalhe, sabe? Naquela toalha que você vai usar pra fazer um chá da tarde, né? Pra servir pra uma visita e uma sobremesa. Então, é a intenção realmente que a gente tenha essa sobreposição pra poder dar um destaque e que não fique apenas uma toalha lisa, né? Sem muita cor. Aqui a gente fez uma bainha, ó, simples. Focou? Não focou. De longe, assim, ó. Uma bainha simples, tá? E a gente fixou isso aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a fixação disso aqui, alinhando o centro perfeitinho, ó. Já nota. Vou passar as medidas do material. Aqui eu usei um e meio por um e meio de tecido oxford. E aqui tem 75 por 75 de tecido algodão. Poderia ser oxford aqui e oxford aqui. Pode ser algodão aqui e algodão aqui. Você faz a combinação do que você tiver na mão aí e as estampas que ficarem melhor, tá? Eu realmente usei uma parte lisa e uma parte estampada que é pra destacar. Aqui vai funcionar como se fosse um cobre mancha, uma toalhinha sobreposta. E aí, você pode usar nas medidas que você quiser. Numa toalha retangular, numa toalha redonda. Usa essa medida, faz o canto arredondado que fica bacana, tá bom? E aí, então, vamos começar o vídeo. Mas antes, quem não tá inscrito, gente, aproveita. O vídeo tá no início. Clica aí, deixa ativo as notificações, curte, compartilha. Manda esse vídeo pra alguém que pode fazer uma toalha bonita pra enfeitar a sua mesa. Ou, de repente, alguém que pode fazer pra vender, pra lucrar, ó. É bem simples, é costura reta. Coloca na máquina esse tipo de trabalho duas vezes, ó. Um pra fazer a bainha e outro pra fazer essa parte da fixação do tecido principal aqui, tá bom? Então, vamos começar o vídeo. Ó, eu costumo fazer assim, ó. Já deixo uma ponta viradinha, já deixa feita. Porque na hora que eu terminar, ele vai dar o acabamento já certinho. Aí, eu venho aqui e já dobro a bainha, que é da onde que eu vou começar a costurar, tá? O importante é que o tecido esteja alinhado, na medida quadradinha certinha, ou retangular, que você vai fazer aí. E aí, aquilo que eu falo, ó. Acabou o pezinho, acabou o tecido aqui. Dobra, e aqui como é o Oxford, se você passar, ele não vai segurar. Então, o ideal é você vir fazendo realmente a bainha na hora que tiver o tecido aqui na máquina. Então, a gente vem aqui com a cor da linha no tecido, né? Importante que aqui você faça essa composição. Ó, vou virando aqui e vai dando o formatinho, ó. E aí, a distância da minha bainha é a distância do pezinho de máquina aqui, tá vendo? Pra quem quiser a medida exata, ele vai dar um centímetro, tá? Então, dobro pra cá, ó, eu vou ajeitando aqui uma dobrinha e outra. E dessa forma, você faz a volta toda do tecido. Faltando só um pouquinho pra chegar no final, ó, esse foi nosso início. Eu já deixei assim dobrado. Então, na hora que você vem puxando aqui, ó, que você já acertou o tecido pra fazer a costura, ele já vai cair certinho aqui, ó. E aí, a gente vem, dá um retrocesso. E finaliza aqui. Porque aí, fazendo assim, você não sabe nem, ó, por onde que você começou, qual canto que você iniciou, qual que você terminou, tá? Então, a gente fez a bainha, ficou assim. E agora, a gente vai posicionar o outro tecido que a gente vai fazer aquela sobreposição bem no centro. Vamos alinhar junto pra vocês verem o passo a passo certinho. O tecido todo, a gente pega ele, já com a bainha feita, em todas as laterais. Aí, a gente vai dobrar uma vez no meio, ó. Pega o tecido inteiro, dobra uma vez no meio, estica certinho. Aí, a gente vai pegar as duas outras pontas lá e dobrar mais uma vez no meio. Ele vai voltar no formato de um quadrado, ó. Tá vendo? A linha aqui. E aqui vai ser o nosso meio. Então, a gente pega... E eu vou marcar aqui com um alfinete onde que é o meio do meio certinho. Tá aqui. Agora, a gente vai pegar o tecido que vai ser o nosso centro, né? Que vai ficar sobreposto, que é na medida de 75 por 75. Cortei um quadrado lá, certinho. Aí, fui no ferro e vinquei uma bainha. Virei uma vez pra dentro e outra vez pra dentro. Ele ficou com a marcação de todos os lados. Você dobra pra cá, dobra pra cá. Passa no ferro pra dar o formato certinho. E esse tecido aqui, que a gente vai usar pra fazer essa parte do meio, estando feito essa parte do ferro, a mesma coisa. Você vai juntar as duas pontas aqui, dobradinha. E vai achar aqui onde é o meio. E vai pegar mais uma vez aqui nas outras duas pontas. Tenta segurar assim, ó. Já dobradinho. Pra achar onde é o meio do meio certinho, tá? Poderia tá fazendo na medida da fita ou da régua? Eu poderia, mas eu acho que assim é mais prático, ó. Puxo aqui, que a gente achou a medida do meio de novo. E aí, a gente vai achar... Peraí que soltou. Ó, aqui. Ponta com ponta. Opa! Ponta com ponta. Ponta com ponta. Acerta. E aqui alinha. E acha onde que é o nosso meio também. Pega uma alfinetinha aqui, ó. E marca também onde que é o meio. E aí, eu costumo fazer assim, ó. Os dois tecidos estão no mesmo sentido da dobra. Dobrado aqui e dobrado aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Ponta do meio com o meio. Deixar aqui. Tiro as duas alfinetes. E aí, eu pego aqui, ó. O de dentro com o de dentro. Tá vendo? De dentro com o de dentro. E ficou marcado. E aí, eu faço o seguinte. Eu pego essa parte aqui, ó. Deixa certinho. Tá vendo? Em cima certinho. E aqui também vai tá em cima certinho. Eu pego essa parte de cima. Jogo pra lá. E venho aqui. E marco aqui, ó. Põe um alfinete aqui pra segurar. E põe mais uma aqui pra segurar. Aí, eu vou abrir o tecido. Ó. Vou abrir o tecido. E vou fazer isso mais pra frente também. Ah, mas e a parte de baixo? Calma que vocês já vão ver como que eu faço certinho aqui, ó. Tá aqui. Aí, eu faço aqui. Tá. Só que a minha costura, a gente não vai passar ela aqui. A gente vai passar aqui na lateral. Certo? Estica o tecido. Estica ele aí. Deixa ele esticadinho. Ó, o tecido tá aqui, né? Na dobra com o alfinete. Tá vendo a marcação do alfinete? Mas, a gente vai fazer a fixação dessa parte de cima. Então, eu faço assim, ó. Pega o tecido aqui. Solta a parte de baixo. Ah, mas tá no alfinete. É, vai ficar no alfinete por enquanto. Ó. A gente vai abrir e vai ficar assim. Só que você estica a parte de baixo, que é a toalha principal. Acerta ela bonitinha. E tá preso aqui no alfinete e na marcação exata. Aí, eu vou pegar essa parte de cima aqui do tecido. Tá escorregando. Eu vou pegar a parte de cima do tecido que eu vou fazer a fixação. Erguer e abaixar um pouco aqui o de baixo. Tá vendo, ó? Dobrei ele pra dentro aqui. Por quê? O que importa pra mim é fixar aqui, ó. Pegar bem a dobra. A marcação que a gente fez no ferro. E aí, posicionar certinho aqui no tecido. E agora sim, eu vou fazer a fixação exata pra poder levar lá na máquina e costurar. Então, aqui, ó. Tá no lugar certo. E aí, eu venho mais pra baixo aqui, ó. Vai ajeitando a dobra. É paciência, gente. Pra ficar alinhadinho, certinho. Vai com calma. Alfineta tudo, ó. Prende. Aí, o tecido esticado. Você vem aqui, ó. Aqui tem a dobra que a gente fez no ferro. Então, você vem aqui. Estica o tecido de baixo junto, ó. Deixa ele certinho. Pega o alfinete e vem marcando. Depois que você marcar essa lateral de cima aqui, em todo o tecido aqui, aí a gente abre essa parte aqui de baixo. Eu vou colocar o alfinete aqui no contorninho. Agora que já tá fixado pelo menos uma lateral e um pedaço aqui, a gente pode vir aqui, ó. Porque ele não vai sair mais do lugar. A gente tira esses alfinetes que a gente colocou na marcação da dobra, pra gente abrir o tecido todo, que vai ficar por cima, e alinhar perfeitamente aqui pra poder colocar o alfinete. Aí, você faz assim, ó. Pega aquela parte de baixo, tira, né? Pra poder esticar ele inteiro. Como o tecido aqui é grande, às vezes no vídeo talvez fica um pouco confuso, gente. Mas, ó. Alinhou aqui, eu vou esticar ele aqui. Pera aí. Ó, ficou esticado, alinhado certinho, mas agora eu coloco o alfinete na volta toda. Desse lado aqui também, ó, alinhei, estiquei. E agora, eu posso vir colocando o alfinete aqui em toda a volta, pra poder ir lá na máquina e fazer a costura. Quando o tecido é grande, gente, o bom seria uma bancada, uma mesa grande. Mas, ó, deu pra ver certinho, ó. Alfinetei aqui, as laterais, ó, tá vendo? E o outro lado também. Agora, a gente só vai na máquina e passa uma costura nessa volta toda. Nessa hora, quem tem máquina com ponto zigue-zague, algum pontinho decorado, fica legal, pode fazer. Se você quiser fazer de uma cor a costura que sobreponha a estampa, pra poder dar um destaque, fica legal também. Ou, de repente, passar uma costura bem na bordinha, assim, ó, de uma cor que tenha a linha que tem aqui na estampa, fica legal. Então, vamos lá na máquina e vamos fazer a costura aqui, pra poder fixar certinho. Como a toalha tem um certo volume, muita gente pode se assustar. Ai, como que eu vou fazer pra colocar na máquina? Gente, mesma coisa que você coloca qualquer peça. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu sempre faço assim, pega o maior volume, segura no teu colo, tá? Eu acho que é mais fácil no começo pra você acertar. Aí, você pega uma das pontas, ó, pega uma das pontas. Ergue lá o pezinho da sua máquina pra você posicionar. Vai puxando o tecido. Alinha aqui, ó. Coloca certinho onde você vai dar início no seu trabalho. E aí, se você quiser, se sua máquina tiver algum espaço na lateral, aí sim, você pode colocar o tecido do lado. Ou então, você segura no colo, tá? Esse tecido, ele vai escorregando. Ele é mais molinho e ele escorrega. Então, você vai devagarzinho. Pega aqui no começo, do mesmo jeito. Alinha aqui e vamos embora. Agora, é só costurar, não vai ter segredo. Linha reta, ó. Dá um início aqui, dá um retrocesso. E vem. Vai chegando perto dos alfinetes, vai tirando, vai acertando. Deixa o tecido sempre esticadinho, que ele pode enrugar nessa hora, mas você vê a posição certinha. Aqui, a gente tá chegando no primeiro canto para a linha. Ó, ergue o pezinho de máquina, pra que tenha recurso. Ó, minha agulha subiu. Eu deixo sempre pra baixo. Aí, eu ergo o pezinho, viro aqui. Ó, tá faltando um ponto aqui, tá vendo? Ó, então, mais um ponto. Vou dar manual aqui. E agora, sim, ergo, subo aqui, desço o pezinho, alinhou. Aí, vem tirando os alfinetes que tá por perto. Vê se o tecido tá na posição. E vem. Ó, aqui a gente tá próximo já ao final, onde a gente iniciou o trabalho. Então, vem reto, chega aqui, dá um retrocesso, ergue o pezinho, solta um pouco da linha, corta e tira o trabalho aqui da máquina, tá? Tira a parte de baixo, que vai ter a linha pra cortar. Cadê? Aqui, ó. Aí, a gente corta a linha por baixo, tira o excesso do início que ficou. E finalizamos aqui a costura. Vou mostrar pra vocês como ela tá pronta. Ó, a parte da frente, né, ficou fixada assim. A parte de trás, ó, coloquei uma linha da mesma cor, quase que do tecido. Não dá nem pra ver. Eu vou posicionar ela numa mesa, pra tirar uma foto bonitona, pra mostrar pra vocês. Viu como foi fácil? Não é difícil, né, gente? Costura reta. Então, se você ficou aqui até agora e não tá inscrito no canal ainda, aproveita. O vídeo tá no final, mas deixa ativa as notificações, pra toda vez que eu colocar um vídeo aqui, o YouTube vai lá e te notifica, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.